Declaro aberta a reunião sobre a proteção de Deus e em nome do povo mineiro. Iniciamos os nossos trabalhos com a palavra para as nossas funções de segundo secretário, o deputado Mauro Tramonte, para que possa proceder à leitura da ata da reunião anterior. Agora são 2 horas e 14 minutos, nós voltamos a falar ao vivo do plenário da Assembleia, aqui em Belo Horizonte, onde acaba de ser iniciada a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira. O deputado Mauro Tramonte faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...Leninha e André de Jesus. Às 14 horas e 11 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Deputado Leleco Pimentel, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Deputado Carlos Henrique, primeiro secretário ad hoc, leia a correspondência constante na mensagem 134-2024, encaminhando emenda ao projeto de lei número 2309-2024, do governador do Estado e de ofícios. E suposto a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados projetos de lei. Número 2318-2319-2322-2325-2329-2335-2336-2340-2341-2348-2356-2024. Os requerimentos número 694-69-953, 695-15- Sixto-0ago, 695-Oito, 6961-6964-666- 0095-710-722-24, 7.027-720-28, 7.035-728- 7.055-7.057-760, 7.064, 7.066, 7.088, 7.090, 7.093, 7.097, 7.098 e 7.016 barra 2024, deixando de ser recebidos os termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do regimento interno, o requerimento de número 6990-2024 e nos termos do inciso 3º do artigo 173, requerimento interno, o requerimento número 7083-2024, não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda fase da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente lê decisões na mesa dessa casa, duas, proferidas hoje, que decide realizar a consulta pública sobre a instituição do TIA do Triângulo Mineiro e sobre a instituição do TIA Estadual do Cirurgião Oncológico. Defere cada um, por sua vez, os requerimentos de número 7059-7060-7010-2024. Profere decisões, duas, encaminhando o projeto de lei número 529-2023, as Comissões de Justiça de Segurança Pública e Educação para aparecer, tendo em vista a desanexação desse projeto de lei 588-2019 e reformando o despacho anterior e determinando que seja o projeto de lei 536-2023, desanexado do projeto de lei 588-2019 e anexado ao projeto de lei número 529-2023, por guardar semelhança com este. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, momento em que suscita a questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues. Nesse passo, a presidência registra a presença em plenário do ex-deputado Isauro Calais. Anunciado o prosseguimento da votação em primeiro turno do projeto de lei 2309-2024, é submetida a votação nominal e aprovada a emenda de número 1, após que são submetidas a votação nominal, rejeitadas as emendas. Número 2, 4, 6, 7, 9 a 16, 18 a 29, 32 a 41, 43 a 54. Anunciada a votação da emenda número 5, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, deputados Lucas Larmar e João Magalhães. Após que é referida a emenda, submetida a votação nominal e rejeitada. Anunciada a votação da emenda número 8, faz uso da palavra para encaminhar a votação do dispositivo ao deputado Sargento Rodrigues. Após que é mencionada a emenda, submetida a votação nominal e rejeitada. Anunciada a votação da emenda 17, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, deputados Ulisses Gomes e João Magalhães. Após o que é referida a emenda, submetida a votação nominal e rejeitada. Anunciada a votação da emenda número 55, faz uso da palavra para encaminhar a votação do dispositivo dos deputados Sargento Rodrigues e João Magalhães. Após o que é mencionada a emenda, submetida a votação nominal e rejeitada. Anunciada a votação da emenda número 56, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, deputados Cristiano Silveira e João Magalhães. Após o que é referida a emenda, submetida a votação nominal e rejeitada. Anunciada a votação da emenda número 57, faz uso da palavra para encaminhar a votação do dispositivo dos deputados Sargento Rodrigues e João Magalhães. Após o que é mencionada a emenda, submetida a votação nominal e rejeitada. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 2309, barra 2024, com a emenda número 1. A seguir, faz uso da palavra para declaração de voto a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Leleco Pimentel, Alencar da Silveira Júnior e Bruno Engler. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidente encerra a reunião convocando deputadas e deputados para a extraordinária de amanhã, dia 5 às 10 da manhã, nos termos de edital de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanto-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Em discussão, a ata. Para discutir, presidente. Para discutir com a palavra, deputado Duarte Bechir. E muito rapidamente, presidente, ontem nós apreciamos nessa casa o projeto de lei 2309 de 24, especialmente a emenda 57, que é uma emenda autorizativa, que pretende dar ao governador a possibilidade de ela aumentar ou não o soldo, os vencimentos dos servidores públicos, especialmente da segurança pública. Senhor presidente, a história se repete. Nós estávamos aqui, deputada Beatriz Serqueira, que ao meu lado também estava. Nós aprovamos, em segundo turno, uma emenda que dava a recomposição para quase todas as carreiras de servidores públicos. Naquela oportunidade, votaram sim, dentre outros deputados, o deputado Duarte Bechir. Votaram não, cerca de 13 deputados apenas. E o governador, se valendo da legislação, porque não pode o deputado estadual, não podem os deputados estaduais criarem lei que versem e aumentar a despesa do Executivo, mesmo que a lei seja meramente autorizativa, como é a pretensão desse grupo de parlamentares. Eu quero dizer aqui que o erro está na iniciativa, vício de iniciativa. Não pode o deputado estadual ser ele ou serem eles os autores de lei de emenda que versem em aumento da despesa. Não pode. Se assim fosse, nós temos parlamentares ligados à educação e o parlamentar daria um aumento para a educação. Nós temos aqui parlamentares da saúde e esses parlamentares, então, dariam aumento para a saúde. Quem pode e quem deve tão somente dar aumento é um projeto de iniciativa, iniciativa do governador. E esse PL que está aqui em apreciação, ele não pode ser alterado por nós, deputados. Se o governador mandou para cá 3,5, nós só podemos votar sim ou não, mas não podemos aumentar para 7, para 8, para 10. E essa emenda, ela pretende, tão somente, na linguagem dos autores, dar ao governo do Estado a possibilidade de aumentar se ele quiser. Mas se ela já nasce errada, se ela já nasce com vício da ilegalidade, ela nasce morta. A pretensão, e eu quero dizer aqui para os senhores policiais de todo o Estado, para aqueles e aquelas que estão nos acompanhando, a pretensão é meramente dar uma satisfação política e, na verdade, não resolver a questão de vocês. E eu não entro nesse jogo porque, já estando aqui alguns mandatos, a gente entende e age dentro dos rigores da lei também. Eu sou regimentalista, eu tenho capacidade, e muitos aqui também tiveram ontem, de saber o que que pode ser votado sim e o que que pode ser votado não. Especialmente a emenda 57, que foi feita ao PL 2309, de 2024, ela é inconstitucional de início. E o líder do governo dessa casa, deputado João Magalhães, ele veio a esse microfone e tem a fala do líder que ele disse, senhor presidente, estou encaminhando o voto não por conter vício de iniciativa. A proposta não pode ser de autoria de deputado, por isso estou encaminhando o voto não. E assim, votamos pelo encaminhamento que já existia do líder e também o parecer da comissão era para derrotar a emenda. Ou seja, a emenda não tinha segurança jurídica e não tinha parecer pela sua constitucionalidade. Então, o voto só podia ser não. E um recado muito especial para os militares que estão me vendo e ouvindo, eu já concluo, presidente. Olha, nós não podemos brincar com o sentimento de uma categoria tão importante, uma categoria tão necessária. E a nossa Polícia Militar é no nosso Brasil inteiro das mais bem avaliadas. E eu continuo e sempre continuarei a defender os interesses da nossa gloriosa Polícia Militar. Mas, contudo, nesse projeto de lei, o 2309, a emenda 57, ela nasce morta. E eu não quero aqui brincar com essa situação, dizer que votei sabendo que isso não vai resultar em nada. Ela nasce morta. Portanto, se for para resolver, conta comigo. Para fazer gracinha e votar coisa que não vale, eu estou fora. Presidente, eu queria justificar o meu voto dado ontem nesse PL, o 2309, especialmente da emenda 57. Obrigado. Obrigado, deputado Duarte Peixir. Não havendo retificação ser dada, dou-a por aprovada. Com a palavra, neste momento, deputado Antônio Carlos Arantes, para que possa, por favor, proceder à leitura de correspondência que nós temos no dia de hoje. Ofício número 10.171, de 2024, do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de acompanhamento do projeto de lei, diretriz orçamentária do Estado de Minas Gerais, para o exercício de 2025, PLDO 2025, projeto de lei número 2.366, de 2024, elaborado pela Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado desse Tribunal. É essa a correspondência, senhor presidente? Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro-secretário dessa Casa. A presidência passa a receber proposições e a conceder palavras aos órgãos inscritos para o grande expediente. Portanto, como nós temos hoje um acordo de listas para dar início já à votação da pauta de deputados, não teremos grande expediente. Portanto, estão abertas as inscrições para, não havendo outros órgãos inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase do dia, compreendendo os dados da presidência, as comunicações e apreciações para esses requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma de espaço anterior, determina com o projeto 3.043 de 21. O deputado Gil Pereira, que havia sido distribuída a Comissão de Meio Ambiente para aparecer em segundo turno, seja distribuída a Comissão de Minas e Energia. Ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões de transportes, reunião ordinária de 28 do 5 de 24, segurança pública extraordinária de 28 do 5 de 24 e pessoa com deficiência ordinária de 4 do 6 de 24, ciente publicse. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos de parágrafo único do 103 do Regimento Interno, os requerimentos 6.913 a 6.915, 6.981 e 7.061 da Comissão de Cultura, 6.917, 7.003, 7.067 a 7.074 e 7.076 a 7.078 e 24 da Comissão de Leis Humanos, 6.929, 30, 32 a 34, 7.002, 7.094 e 95 da Comissão de Segurança Pública, 6.040 e 7.085 da Comissão de Pessoa com Deficiência, 6.946 e 7.019 da Saúde, 6.948, 49 e 7.022, 23 da Comissão do Consumidor, 6.950, 52 e 7.014 a 7.017 da Educação, 6.955, 57, 59, 60 e 7.099 a 7.104 da Transportes, 6.967 e 69 da Administração Pública, 6.097, 99, 7.026 a 34, 7.092, 96 da Meio Ambiente, 7.011 esportes, 7.039 a 49, 51, 52 da Trabalho, 7.081 e 82 da Minas e Energia, publicidade para os fins do artigo 104, requerimento 7.105 de 24 da Deputada Delegada Sheila, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Selomital pelos 103 anos de história do Brasil, iniciadas na Unidade de Sabará e 80 anos da sede da capital mineira. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. Desgotada a matéria destinada à primeira fase, a Presidência passa a segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matérias constantes na pauta, pela ordem do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu gostaria que a V. Exª e o líder da oposição também pudesse ter só um pouquinho de atenção. Na verdade, eu gostaria que o deputado Duarte Bechir estivesse aqui no plenário, até para que ele possa ouvir o que eu vou dizer. Ele veio aqui dizendo que a emenda assinada por 32 parlamentares era uma emenda inconstitucional que ela tinha visto e se ativa. Ele só não esqueceu de dizer, deputado Mauro Tramonte, inclusive a V. Exª assinou a emenda conosco, ele esqueceu de dizer, ele esqueceu de dizer, o deputado Duarte Bechir, colega que eu tenho profundo respeito e admiração, se ele não quer enfrentar o eleitor na ponta da linha, lá na sua base eleitoral, ele também não tenta distorcer aqui os fatos. Deputado, muito obrigado. Deputado Duarte Bechir, ontem mesmo apresentei uma cópia de uma emenda para a V. Exª e disse assim para a V. Exª, olha, essa aqui está assinada por um conjunto de vários deputados, até então não estava assinada por 77. V. Exª prestou atenção na emenda que a V. Exª assinou? A V. Exª colocou assim, ficam revistos em 4.62. Essa emenda a V. Exª não trouxe aqui falando que tem visto iniciativa ou levantando qualquer constitucionalidade dela. Nós assinamos, eu assinei a emenda, a V. Exª assinou, e os 77 deputados assinaram. Então, essa a V. Exª não quis dizer. Se a V. Exª está com dificuldade de explicar a base de V. Exª, que votou com o governo, não tente atacar a emenda. A emenda, ela é autorizativa. A emenda 57 autoriza. Porque, na prática, você que está aí assistindo a TV Assembleia, na prática, quando o governador, o presidente, ele manda um projeto para a Assembleia, ele está dizendo assim, olha, eu estou pedindo a autorização, viu, Mauro Tramonte? Estou pedindo a autorização do Parlamento para poder conceder aqui X percentual aos servidores do povo do Executivo. Sabe por quê? Porque não pode fazer por decreto. Porque o artigo 37, o inciso 10 da Constituição da República, diz que lei específica tratará desse assunto. Então, o Executivo, o Executivo manda. Agora, nada nos impede, deputado Mauro Tramonte, de apresentar a emenda dizendo, autorizo o senhor a fazer isso. Nós estamos apenas autorizando. Se ele quiser vetar, ele vai vetar. Se ele quiser vetar, ele vai vetar. Agora, dizer que a nossa emenda tinha visto e se ativa, a V. Exª, então, volta lá na Comissão de Fiscalização e veja o que a emenda que a V. Exª assinou, qual que tem mais compabilidade? Aquela que fala estão reajustados ou aquela que autoriza? Eu tenho certeza que a emenda que a V. Exª assinou e que a V. Exª vai votar favoravelmente amanhã, e já estou adiantando o voto de V. Exª, às 10 horas da manhã. V. Exª não vai dizer que tem viciativa, que não estava acompanhada de impacto financeiro, porque esse é enfrentamento, deputado Mechim, nós já fizemos lá na Comissão de Fiscalização. Ocorre que V. Exª precisa também dizer a quem está nos ouvindo o seguinte, depende, tudo depende, depende da decisão política. esta Casa tomou uma decisão política de dizer nós vamos encampar uma emenda de 462. Como a V. Exª assinou também aquela outra emenda e votou em plenário primeiro e segundo turno, capitaneada e liderada pelo presidente Agostinho Patroso, quando nós determinamos que fosse mandado para os prefeitos parte da divisão dos recursos da Vale. Então, se V. Exª está com dificuldade para explicar a base porque votou contra, é óbvio que é um direito que V. Exª tem de também se expressar. Mas não venha dizer que nós não podemos apresentar uma emenda autorizativa. E eu te vou dizer. Inclusive, eu vou pedir, V. Exª, amanhã nós estamos apresentando, já tem dezenas de deputados que já assinaram, já que o governo alega muita dificuldade financeira, nós estamos dando a ele a oportunidade que para os servidores da Segurança Pública ele tem uma emenda autorizativa para o 5.79 que trata da revisão geral anual de 2022 para que ele faça o pagamento a partir de 1º de janeiro de 2025. Ou seja, seis meses de lapso temporal para que ele possa também se organizar. Então, fica aqui o meu registro, mas dizer, V. Exª, a emenda não tem vício, a emenda não tem vício, a competência, nós temos plena competência, porque o legislador genuíno, o legislador genuíno somos nós, não é o Executivo, não é o Judiciário, não é o Ministério Público. E eu tenho certeza que V. Exª votará a emenda que V. Exª assinou. Agora, se V. Exª puder explicar depois qual que é a diferença de uma e de outra, talvez V. Exª possa convencer aqueles que estão te cobrando na sua base lá e vão continuar cobrando, não só de V. Exª, mas os 33 deputados que votaram contra serão cobrados de forma muito especial pelos bravos servidores da Segurança Pública. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rodrigues. Deputado Bechir, vou dar mais um pela ordem, mas nós vamos, logo após, iniciar a votação, por favor. Sr. Presidente, o negócio é o seguinte, eu disse e reitero ao deputado Sargento Rodrigues, reitero aqui, o parecer da emenda 57 é pela rejeição. O líder, João Magalhães, aqui esteve nesse microfone e disse à base, o parecer é pela rejeição, ela contém vício de iniciativa. Se ela contém vício de iniciativa, não poderia o autor dela dizer ao governador, eu estou te autorizando, caso você queira, dar o aumento daqui seis meses, eu estou te autorizando. O governador recebe essa emenda autorizativa e diz, eu posso aqui dar o aumento baseado no que foi aprovado? Eles vão dizer não, porque ela contém vício de iniciativa. Não estava aqui, muitos dos parlamentares, em 2020, quando eu estava, e está aqui o resultado de 2020, nós derrubamos um veto do governador para manutenção do aumento para todas as carreiras e não fomos felizes, não teve jeito. Hoje o que eu estou dizendo, Sargento Rodrigues, com muito respeito à Vossa Excelência, eu não brinco com o sentimento. Se for preciso criar aqui uma arrecadação específica para que nós possamos dedicar essa arrecadação à valorização da segurança, eu estou pronto. E acho que essa mesma coragem deveria ser daqueles que também querem aplicar o aumento, mas não querem correr atrás de uma remuneração que ela possa ser possibilitada por uma nova arrecadação. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bechi. Portanto, vamos dar aqui... Presidente, é um rápido aviso... Pela ordem, deputado João Magalhães. É só informar, senhoras deputadas, senhores deputados, que amanhã, às 10 horas, nós teremos sessão extraordinária deliberativa para aprovação dos projetos que serão pautados ainda hoje por Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, deputado João. De fato, teremos amanhã uma reunião extraordinária às 10 horas. Votação em primeiro turno do prédio de lei número 926 de 23, do deputado Charles Santos, que altera a emenda e o artigo 1º da Lei nº 23.764, de 7 de janeiro de 2021, que institui a política sedual de valorização da vida a ser implementada na rede sedual de ensino. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsúdio número 1 que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do subsúdio número 1 da Comissão de Justiça. Portanto, vamos dar início à votação do subsúdio número 1 no projeto, deputado Charles. Em votação. Os deputados iniciam agora, então, a votação da pauta de plenário da tarde desta quarta-feira. Há 18 projetos na pauta. Este primeiro projeto é do deputado Charles Santos e trata da política estadual de valorização da vida. Presidência, ontem não teve tempo por conta da correria, mas aproveitar e cumprimentar o deputado Jorge Ale, que agora une aos deputados, aos 76 deputados. Seja bem-vindo a este parlamento, deputado Jorge Ale. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto altera a emenda do artigo 1º da lei que institui a política estadual de valorização da vida. Isso porque, segundo o autor, a política já é uma realidade no sistema estadual de educação e, portanto, ela não seria mais uma política a ser implementada, como descrito aí na lei. Votaram, sim, 44 senhoras e senhores deputados, o voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substituto número 1. Votação em primeiro turno do prédio de lei 1328 de 23, deputado Arte Bechir, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a do aula ao município de Pirango Sul. A comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1º que apresenta. As comissões de transporte e administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1º da Comissão de Justiça. Portanto, vamos dar início à votação deste substitutivo. Em votação. Agora, em votação, um projeto de lei do deputado Duarte Bechir. Esse projeto trata de uma doação de um trecho da rodovia MGC 383 entre o quilômetro 377 e o quilômetro 379. É uma extensão de quase 2 quilômetros para o município de Pirango Sul. Essa área de quase 2 quilômetros já integra o perímetro urbano do município de Pirango Sul e vai ser usada para a construção de um portal lá na cidade. A cidade, então, fica responsável pela manutenção e conservação deste trecho doado. Votaram sim. 43 senhoras e senhores deputados, meu voto não vou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de proposta de emenda à Constituição número 2 de 23, a deputada Bela e outros que acrescentam o artigo 5º A, a Constituição do Estado para garantir a gratuidade do transporte público, coletivo e intermunicipal de passageiros das regiões metropolitanas do Estado, nos dias em que se realizem as eleições. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão Especial opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, na hora dos inscritos, em certa discussão, mesmo com a ausência da deputada Bela por tratarmos de uma PEC que tem diversos outros autores e vários deles estão no plenário, então a Presidência vai submeter a votação nesse momento dessa PEC. Portanto, os deputados que desejarem aprová-la registrarão sim àqueles que desejaram rejeitá-la registrarão não, mas lembrando que nós estamos tratando de uma PEC, então precisamos de quórum qualificado. Portanto, em votação, substitutivo número 2. Em votação. Agora os deputados votam uma proposta de emenda à Constituição do Estado que quer garantir a gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal de passageiros nas regiões metropolitanas do Estado nos dias em que se realizam as eleições. A Presidência vai proceder à segunda chamada de votação e pede atenção do plenário pois precisamos de quórum qualificado nesta votação. Em votação. Segundo o texto e os textos também da Comissão Especial substitutivos que a essa proposta o transporte coletivo intermunicipal de caráter urbano ou metropolitano será gratuito com frequência e horários compatíveis com os de dia útil nos dias de eleições. Votaram sim, 40, senhoras e senhores deputados ou voto não ou em branco portanto não temos voto suficiente então a presidência torna sem efeito a votação desta PEC e passa ao próximo projeto. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei Complementar 24 de 23 do Tribunal de Justiça que acrescenta o dispositivo à Lei Complementar 59 de 18 de janeiro de 2011 que contém a organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais para prever o programa de residência jurídica nos órgãos auxiliares da Justiça. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta as comissões de administração pública e fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo da Comissão de Justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação do substitutivo número 1 lembrando que nós estamos tratando nesse momento de um PLC também da mesma forma precisamos de 39 votos nesse projeto em votação. agora é um projeto de lei complementar do Tribunal de Justiça do Estado que altera a lei que contém a organização e a divisão judiciária do Estado o objetivo dessa alteração na lei é prever o programa de residência jurídica a presidência vai proceder segunda chamada de votação e pede atenção ao plenário em votação esse programa é para ofertar oportunidades de aprendizado por meio de atividades no ambiente de trabalho com acompanhamento e supervisão a iniciativa destinada a bacharezes em direito formados há no máximo cinco anos consiste no treinamento em serviço podendo abranger ensino, pesquisas e extensão e extensão registro voto sim do deputado Caporezo portanto 39 sim um deputado votou não não em um ovo em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do Proédio de Lei 711 de 2023 do deputado Leleco Pimentel que estabelece diretriz para o apoio do Estado a fruticultura da base ecológica na região do Vale do Jequitonha a comissão de agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto na hora do desesquisa encerra essa discussão perdão o deputado Leleco está inscrito para discutir então tá bom obrigado deputado Leleco portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação agora os deputados votam um projeto já em segundo turno do deputado Leleco Pimentel esse projeto estabelece diretrizes para apoiar a fruticultura de base ecológica lá no Vale do Jequitinhonha Presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação o projeto no primeiro turno foi aprovado na forma de um substitutivo número 2 da comissão de agropecuária com essa redação passando a modificar a lei que criou o programa mineiro de incentivo à fruticultura com essa nova redação esse programa deverá também estimular o desenvolvimento da fruticultura de base ecológica como estratégia de diversificação da agrobiodiversidade 40 senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do prédio de lei 1192 de 23 deputada Lohana que dispõe sobre as diretrizes para a criação de política pública para o desenvolvimento do sistema de mapeamento das mulheres técnicas artísticas e produtoras culturais de Minas Gerais e das outras providências a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto na hora do exercício em certa discussão vamos usar no início a votação deste projeto em votação agora um projeto também em segundo turno ou seja já em votação final da deputada Lohana este projeto estabelece diretrizes para criar uma política no estado de um sistema de mapeamento das mulheres técnicas artistas e produtoras culturais de Minas na segunda chamada de votação em votação na forma original o projeto estabelece que o sistema de mapeamento terá entre suas prioridades a elaboração e a manutenção de um portal eletrônico com cadastros que contêm informações sobre essas produtoras culturais votaram sim 41 senhoras senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do prédio de lei número 132026 deputado Roberto Andrade que reconhece como relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do estado o evento cheiro de relva do município de Viçosa comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há hora do exercício sem ser essa discussão portanto vamos iniciar a votação deste projeto em votação agora também em segundo turno um projeto do deputado Roberto Andrade que reconhece como relevante interesse cultural e também como patrimônio imaterial do estado o evento cheiro de relva lá no município de Viçosa presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação o deputado Roberto Andrade ele argumenta que o evento é uma referência quando se trata de viola é um canal de divulgação e valorização popular da música raiz e vista conceder aos artistas amadores um espaço para divulgar a música sertaneja de raiz votaram 540 senhoras e senhores deputados o voto branco ou não portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno de lei 1316 de 23 deputado Zé Laviola registro voto sim deputado Roberto Andrade que autoriza o poder executivo a adorar o município de Mendes de Pimentel o imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsistema número 1 que apresenta o vencido em primeiro turno em discussão o projeto na hora dos esquinas encerra essa discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação agora em segundo turno também um projeto de lei do deputado Zé Laviola que autoriza o estado a doar para o município de Mendes Pimentel um imóvel de 2 mil metros quadrados na rua Bom Jesus no centro do município de Mendes Pimentel a presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação esse imóvel destina-se à instalação do conselho tutelar da Secretaria Municipal de Transportes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e de Almoxarifado e Garagens das Secretarias Municipais lá de Mendes Pimentel votaram sim 38 senhoras e senhores deputados a gente vota sim deputado Roberto Andrade deputado Leandro Genaro portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em segundo turno do prédio de lei 1494 de 23 deputado Rodrigo Lopes que reconhece quando relevante interesse cultural do estado a casa do café com leite do município de Orofino a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não é hora dos esquecimentos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação agora um projeto de lei do deputado Rodrigo Lopes que reconhece como relevante interesse cultural do estado a casa do café com leite no município de Orofino a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação esta casa localizada em Orofino foi construída no final do século 19 por um italiano Giuseppe Drogliato funcionou como residência loja maçônica e espaço de convivência durante o início do século 20 votaram-se 137 senhores e deputados eu voto no meu branco quem disse voto sim deputado Archi Bechir deputado Leonidio Bolsa portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turma de lei 2480 de 2015 deputado Antônio Casarance que acrescenta o capítulo que acrescenta o capítulo a lei 11.405 de 28 de janeiro de 94 que dispõe sobre a política que se adora desenvolvimento agrícola e da outras providências a comissão de justiça conclui perder o prazo para emitir parecer a comissão de agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do sub-1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos em cessa a discussão portanto vamos dar início a votação do sub-1 em votação agora é um projeto de lei do deputado Antônio Carlos Arantes ele acrescenta um capítulo a política estadual de desenvolvimento agrícola que já existe em Minas Gerais o desafio desse projeto dessa política é aumentar a produção de alimentos e reduzir a emissão dos gases de efeito estufa a segunda chamada de votação em votação existe voto sim do deputado Denino para o agente 611 do deputado Leleco a comissão de agropecuária sugeriu a retirada do texto original de artigos que determinavam a criação de regimento tributário especial e simplificado para empreendimentos de agricultura de baixo carbono assim como cotas de atenção especial para esses projetos porque isso cria obrigação para o executivo o voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do prédio de lei 1105 de 19 deputada Rubelém 14 do poder executivo adora o município de Araguari o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substínio 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substínio 1 da comissão de justiça em discussão o projeto na hora do desesquisa encerra essa discussão a presidência retira de pauta este projeto pela ausência do autor discussão em primeiro turno do prédio de lei 125 de 23 do deputado doutor Jean Freire que dispõe sobre a prestação de assistência odontológica a pacientes sem regime de internação hospitalar na rede pública e privada do estado da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substínio 1 que apresenta a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substínio 2 que apresenta a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substínio 3 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos sem cesse a discussão portanto vamos dar início a votação do substínio 3 em votação agora é um projeto de lei do deputado doutor Jean Freire esse projeto quer prever a prestação de assistência odontológica para os pacientes que estejam em regime de internação hospitalar tanto na rede pública como privada do estado segunda chamada de votação em votação em votação texto número 3 substitutivo número 3 da comissão de fiscalização financeira cimentária que traz assistência odontológica na internação como para o rol de direitos do usuário do SUS sem adentrar porém no detalhamento dessa política para não criar ações ainda não pactuadas no SUS votaram sim 43 senhoras senhores deputados o voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 3 com aprovação deste substitutivo ficam prejudicados o substitutivo número 1 e 2 e o projeto original discussão primeiro turno para a lei 1293 de 23 a deputada Maria Clara Marra que instituiu a política de conscientização para o trânsito e convivência harmônica entre veículos automotores e ferrovias no estado e da outras providências a comissão de justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma do sub-túmero 1 que apresenta a comissão de transporte opina pela aprovação do projeto na forma do sub-túmero 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos lá iniciar a votação do sub-túmero 1 em votação presidente registrava o voto no anterior por favor registra o voto sim deputado Mauro Tramonte agora os deputados votam o projeto de lei da deputada Maria Clara Marra esse projeto institui uma política aqui no estado de conscientização para o trânsito e para a convivência harmônica entre veículos e ferrovias em votação deputada Maria Clara Marra autora do projeto lembra que muitas cidades tem as suas habitações ao redor de estações rodoviárias e que o processo migratório a movimentação de pessoas e cargas e o crescimento desordenado das cidades contribuíram para um cenário em que o transporte rodoviário e as pessoas estivessem muito próximos exigindo segurança e também uma cultura de valorização da vida 44 senhoras e senhores deputados o voto não em branco portanto está aprovado subjetivo número 1 discussão em primeiro turno favorito, salve, voto sim seu presidente eu disse se fossem deputado Dorgal e deputado Caixa discussão em primeiro turno para o edil de lei 1319 de 23 deputado Dorgal Andrada que dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos de apoio a ciclistas nas rodovias do estado a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de transporte opina pela aprovação do projeto agora os deputados votam um projeto de lei do deputado Dorgal Andrada esse projeto regulamenta o uso de veículos de apoio a ciclistas nas rodovias do estado presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação esse projeto garante aos ciclistas o uso desses veículos de apoio e que eles possam trafegar também nas pistas de rolamento quando não houver acostamento na via e cria a obrigação ao DETRAN atual coordenadoria estadual de gestão de trânsito de emitir permissão para esses veículos de apoio votaram sim 47 senhoras e senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno para de lei 1466 de 23 deputado delegado Cristiano Xavier que reconhece como de relevante interesse cultural o evento feira do Palmital do município de Santa Luzia a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subscrito 1º 1º que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subscrito 1º 1º que é da comissão de justiça em discussão o projeto na hora dos inscritos em cesta a discussão portanto vamos iniciar a votação do subscrito 1º 1º em votação agora em votação um projeto de lei do deputado delegado Cristiano Xavier esse projeto reconhece como relevante interesse cultural do estado o evento feira do Palmital lá no município de Santa Luzia aqui na região metropolitana de BH presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação criada no ano de 1984 a feira surgiu de um movimento comunitário em favor da expansão das práticas comerciais na região populosa do conjunto habitacional Maria Antonieta Azevedo de Melo o nome Palmital segundo a história oral decorre do fato de ter havido ali uma extensa plantação de palmitos no tempo em que as terras eram uma fazenda votaram sim 46 senhoras e senhores deputados voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno proédio de lei 1506 de 23 deputado Ulisses Gomes que estabelece que o laudo médico que atesta diabetes melius tipo 1 tenha prazo de validade indeterminado no âmbito do estado a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto na hora do que desinserça a discussão votamos vamos dar início a votação do substituto número 1 em votação agora o plenário vota o projeto de lei do deputado Ulisses Gomes que estabelece que o laudo médico que atesta diabetes melitus tipo 1 tenha prazo de validade indeterminado aqui em Minas Gerais presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação comissão de constituição e justiça está sugerindo esse ponto mas com uma alteração de uma lei de 2020 que já dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico que ateste o transtorno do espectro do autismo no parecer o deputado Lucas Lasmar lembra que a proposição além de prever prazo de validade indeterminado para o laudo também define que tal documento possa ser emitido para o profissional da rede de saúde pública ou privada voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do proédio de lei 1701 de 23 deputado professor Wendel Mesquita que institui ações de incentivo e fomento a leitura de poesias nas escolas públicas e privadas do estado e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de educação opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta em discussão o projeto não oradores inscrito em certa discussão portanto vamos dar início a votação deste substituto número 2 em votação agora os deputados votam o projeto de lei do deputado professor Wendel Mesquita esta proposta institui ações de incentivo e fomento a leitura de poesias nas escolas públicas e também privadas do estado presidência vai proceder segundo a chamada de votação em votação estão previstos por essa lei que haja encontros nas escolas que promovam o acesso de estudantes a leitura de poesia e que esses eventos tenham o nome do poeta Antônio Martins como reconhecimento do seu trabalho votaram sim 46 senhoras e senhores deputados não votam não em branco votando está aprovado do substituto número 2 que aprovação do substituto número 2 ficam prejudicados o substituto número 1 e o projeto original discussão discussão em primeiro turno proé de lei número 1836 de 23 do tribunal de justiça que altera o quadro de cargos de provimento em comissão e de provimentos efetivos dos servidores da justiça militar do estado de minas gerais previsto na lei 23 755 de 6 de janeiro de 21 a comissão a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto as comissões de administração por copina pela aprovação do projeto em discussão o projeto o orador disse que sem ser essa discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação agora o último projeto da pauta a ser votado é do tribunal de justiça e altera os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo dos servidores da justiça militar do estado este projeto propõe a criação de 17 cargos segunda chamada de votação em votação segundo o tribunal a criação dos cargos de provimento efetivo se faz necessária pelo ingresso na justiça militar de seis novos juízes de direitos substitutos o que possivelmente resultará no acréscimo da carga de trabalho dos atuais servidores votaram sim 41 senhoras e senhores deputados o voto não em branco portanto está aprovado o projeto a presidência vai passar para declarações de votos neste momento mas lembra o plenário que amanhã às 10 horas nós temos convocação de reunião extraordinária para votação de diversos projetos e importantes declaração de voto deputado leleco pimentel presidente questão de ordem antes da antes do deputado leleco passar a questão de ordem para o deputado professor cleiton só trazer aqui uma preocupação presidente do nosso bloco se nós teremos a partir de semana que vem direito a escolta e a colheita à prova de balas já que nós recebemos a notícia da imprensa que está chegando a deputada que quer exterminar os deputados do bloco democracia e luta obrigado presidente obrigado professor cleiton com a palavra o deputado leleco pimentel não menos feio do que a declaração da futura deputada ainda não deputada porque não tomou posse foi a manifestação do presidente da associação mineira de municípios prefeito Marcos Vinícius da cidade de Coronel Fabriciano tentando valer-se do espaço institucional que ele usurpou proferiu ofensas aos deputados dizendo que os deputados votam sem ler o que ofende inclusive a bancada mineira de 53 deputados de diversos partidos e de igual forma nós manifestamos repúdio aquele prefeito aquela AMM mas pedimos que estas instituições não sejam usadas por aqueles que são afetos às fake news então nosso repúdio a quem tenta valer-se de um espaço construído por pessoas que vieram antes dele com mais coerência julgo para poder emitir uma opinião pessoal que ao nosso ver é completamente incoerente com o espaço onde ocupa mas hoje é o dia mundial do meio ambiente não poderíamos faltar neste plenário com esta palavra e é por esta razão que nós ficamos muito felizes de hoje aprovar em primeiro turno o nosso projeto de lei que é para todo o estado de Minas Gerais a fruticultura de base agroecológica a importância de retomarmos a produção de alimento com cuidado com a casa comum com respeito a mãe terra com respeito a irmã água e é portanto evocando a Pachamama esta representação dos nossos povos Kétua os nossos povos latino-americanos que nós fazemos esta reflexão para o aumento de nível de consciência da nossa população nesse dia mundial do meio ambiente e fiquei feliz do nosso projeto de lei vir a plenário e ser votado no primeiro turno justamente um projeto de lei que aumenta o nível de consciência e lembra que gente é parte do meio ambiente e quando tiram a gente do meio ambiente a gente pode dizer que a natureza sobreviverá vai se reinventar mas o ser humano este perverso que faz por opção o desmatamento que polui as águas que coloca agrotóxico aonde o irmão bebe água deputado Leninha a nossa preocupação inclusive com uma legislação de autorga coletiva sob o pretexto de irrigação mas que não trata da dessedentação humana nem de pequenos animais e que precisa ser priorizada nesta ordem porque o acesso a água de qualidade é uma das maiores preocupações nós não podemos ficar aqui tratando de projetos de lei que favorece a mineração quando ela na verdade rebaixa o lençol freático polui o ar além de contaminar o solo de contaminar o meio ambiente é uma mineração que exclui degrada e mata ter aqui o projeto de lei de fruticultura com base agroecológica onde nós estabelecemos diretrizes para o apoio do estado de minas gerais a esta fruticultura é para nós motivo de muita alegria nesse dia mundial do meio ambiente e é também com a mesma alegria que hoje pela manhã junto a deputada beatriz serqueira relatora de um dos projetos de lei mais importantes que é o marco da pedagogia da alternância tivemos aqui nesta casa a presença da associação mineira das escolas família agrícola que também compõe a rede mineira de educação do campo e a presença também do professor doutor Wagner que esteve aqui representando a universidade federal do triângulo mineiro com esta alegria desses dois projetos de lei porque digo a educação do campo e no campo é hoje um dos poucos espaços de elevação da consciência crítica para o cuidado com base na agroecologia porque nós temos a gratidão de ter alimento na mesa graças à agricultura familiar e não ao agronegócio que hoje exporta commodity e deixa o solo contaminado deixando o nexo de câncer na nossa população nos animais e na atmosfera para que a gente eleve o nosso nível de consciência nesse dia mundial do meio ambiente é preciso ir além de colocar o lixo na lixeira é preciso ir além da gente apenas ter na retórica essa parabenização é preciso mudar culturalmente num processo de revolução a nossa forma de lidar com a mãe natureza obrigado deputada Leninha com quem eu tenho certeza que essas palavras são partilhadas socializadas comungadas porque eu sei da sua luta pelo meio ambiente também muito obrigado obrigado deputada Lec Pimentel queria pedir o deputado Caporese doutor Jean Freire inscritos para a declaração de voto eu vou passar para uma fase para a leitura de redação final a gente retoma a fala com vocês tá bom esgotada a matéria destinada à segunda fase a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final parecer de redação final do projeto de lei número 1.358 de 2015 da deputada Ione Pinheiro em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação parecer as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 1.086 de 2019 do deputado Bosco em discussão parecer não há oradores inscritos inserce a discussão em votação parecer as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 2.966 de 2021 do deputado Roberto Andrade em discussão parecer não há oradores inscritos Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.605, de 2022, do deputado Celinho Citrosel. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 68, de 2023, do deputado Grego da Fundação. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 268, de 2023, do deputado Nayara Rocha. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 544, de 2023, do deputado Zé Guilherme. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 416, de 2023, da deputada Ale Portela. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 794, de 2023, do deputado Fábio Avelar. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 835, de 2023, do deputado Roberto Andrade. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 884, de 2023, da deputada Lute Falcão. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1235, de 2023, do deputado Ulisses Gomes. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra para a declaração de voto, o deputado Caporezzo. Aprovado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Vou iniciar a minha fala com um trecho bíblico do livro de Lucas, capítulo 1, versículos 37 e 38. Porque para Deus nada é impossível. Maria, então, respondeu. Sou uma serva de Deus. Aconteça comigo conforme a vontade do Senhor. E assim, o anjo saiu. Hoje, fiquei muito triste com a notícia terrível, que fala que a Justiça de São Paulo autorizou a retirada de fetos de uma mãe grávida de cinco filhos. Então, o Tribunal de São Paulo aprovou a redução embrionária e a retirada de três dos cinco fetos que estão com essa mulher. É interessante, o eufemismo da morte. Quando que o assassinato de crianças virou retirada? Ela está com um tumor? É um caso de câncer? É uma doença que ela carrega no ventre dela? Ou são vidas humanas que ela carrega? Eu fico imaginando a dor desse casal, que sonhava em ter filhos e, diante da impossibilidade, não estavam conseguindo, recorreram à ciência através da fertilização in vitro e realizaram agora o sonho. Ela está grávida. Isso aqui é a realização de um sonho. E, então, o médico, ele se deparou com essa situação e falou, olha, é perigoso demais uma gestação de cinco filhos. Coloca em risco a vida da mulher. Então, a senhora retire três. Eu quero mandar uma mensagem para essa mãe, que é um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, no ano de 2009. Uma mãe deu à luz a oito crianças. E aqui aproxima a câmera para ver aqui como é que está essa família hoje. Estão os filhos praticamente criados, todos bem. E a mãe também está bem. Qual é o momento onde a ciência começa a brincar de ser Deus e decidir quem deve viver e quem deve morrer? Como policial militar, muitas vezes eu tive o poder, diante de mim, de tirar ou não a vida. E, nesse caso, não a vida inocente, mas vida de lixos da sociedade que, na minha concepção, estariam muito melhor mortos. Já dei muito tiro em vagabundo. Já quebrei muito vagabundo na porrada. Mas, nunca a tirei sem ser inlegítima defesa. Porque eu tive medo de brincar de ser Deus e resolver, conforme o meu próprio entendimento, quem deveria viver e quem deveria morrer. E eu faço aqui um clamor a essa mãe e a esse pai, que hoje realizaram o sonho da vida deles. Não matem, não matem os seus filhos. Não façam isso. Recorram a Deus. Façam as suas orações e saibam que são muitos os casos de mães que tiveram partos assim e sobreviveram. E também são muitos os outros casos de mulheres que tiveram apenas um filho e não resistiram ao parto. Não cabe a nós brincar de Deus quando o assunto é vida humana. E eu aproveito e peço que comprem o meu livro, Abortismo, Poder, Dinheiro e Morte, que fala justamente a respeito desse tema. É só ir lá no www.livroquesalvavidas.com.br. Minha mensagem agora vai para a segurança pública. Apresentamos aqui uma emenda para o projeto de recomposição, falando o seguinte. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder revisão no valor de R$ 906,47, da remuneração básica do cargo de coronel da Polícia Militar para todos os demais cargos da segurança pública. Então, é Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Penal. No caso, tem aqui uma tabela que demonstra como é que vai ficar. Do soldado, já vou concluir, presidente, do soldado ao coronel, recebendo aí R$ 906,00, para tentar corrigir essa grande vergonha que hoje é o Romeu Zema. Ter prometido na campanha que iria pagar recomposição de perda inflacionária. E agora ele simplesmente muda de posição. O político tem que ser homem. Se ele promete algo na época da eleição, da campanha, após eleito, ele precisa cumprir. E eu quero ajudar o governador a cumprir com a palavra dele e honrar com os nossos guerreiros da segurança pública que estão precisando. Então, eu clamo por essa recomposição horizontal. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado. Com a palavra para a declaração de voto, o deputado doutor Jean Freire. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, colegas e deputados aqui presentes, público que nos assiste pela TV Assembleia e aos servidores e servidoras dessa casa. Presidenta, hoje eu, subindo aqui nessa tribuna, assim como fez o deputado Leleco, para relembrar também o Dia Mundial do Meio Ambiente. Muito importante nós lembrarmos esse dia, mas não simplesmente esse dia, ser lembrado hoje como o meio ambiente ser lembrado a cada dia. Nós votamos no dia a dia. muitos projetos de leis de interesse dessa casa comum, onde nós todos vivemos. Nós votamos aqui na Assembleia Legislativa. Tem muitos projetos tramitando aqui que diz respeito a essa casa comum. Mas, de uma maneira especial, eu queria hoje aqui, nesse dia do meio ambiente, parabenizar a Reserva da Mata Escura. Faz 21 anos, criada pelo nosso presidente Lula, no seu primeiro mandato, a Reserva da Mata Escura cumpre um papel fundamental no médio e baixo Jequitionha, principalmente ali compreendendo as cidades de Jequitionha e Almenara. A maior parte fica na cidade de Jequitionha e outra parte na cidade de Almenara. Quem não conhece, eu faço esse convite, inclusive a todos os moradores da nossa região, do Vale de Jequitionha, Vale do Mucuri, que vão conhecer a Reserva da Mata Escura e ver o importante papel que uma reserva cumpre numa região, mas que vai além dessa região. A Reserva da Mata Escura, protegida pelo ICMBio, ali, e eu já tive a oportunidade de visitar essa reserva, além da sua beleza fantástica, região de montanhas também fundamentais, de nascentes. Nós temos ali o macaco prego do peito amarelo em extinção e o muriqui também ali preservado nessa região, como tantas outras espécies da fauna e da flora. Então, a cada um que cumpre esse papel na Reserva, aos brigadistas, à Márcia, que faz essa gerência da Reserva, eu deixo aqui o meu abraço e parabéns. Parabéns a vocês que cumprem esse papel fundamental em preservar, em manter a Reserva da Mata Escura. Parabéns às cidades de Jequitionha, de Almenara. Parabéns a vocês e que belo seria que cada cidade pudesse, se fosse possível, ter uma reserva em cada cidade. A quem não conhece, fica mais uma vez o convite. Vá conhecer a Reserva da Mata Escura no Vale do Jequitionha, na cidade de Jequitionha e Almenara. Márcia, parabéns a você e a cada brigadista que faz esse papel fundamental. agradeço à Robélia e ao Natan, vereador Natan, minha amiga Robélia, Jequitionha, de ter me feito esse convite a visitar a Reserva. E vocês têm certeza que vocês muito contribuíram para essa nossa luta na defesa da Casa Comum. Nada melhor do que você ir ver de perto. Muitas vezes nós defendemos por acreditar, por nossas ideologias, mas quando você vai, anda, pisa, conhece as nascentes, conhece a fauna e a flora da região e, sobretudo, conhece o sentimento de cada servidor, de cada servidora que faz esse trabalho belíssimo, nós temos mais energia em continuar pautando essas causas dessa nossa Casa Comum. Parabéns. Obrigada, deputado doutor Jean. A presidência encerra a reunião. Convoca as deputadas, os deputados, para reunião extraordinária de amanhã, dia 6, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, para reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada e para reunião especial, na mesma data, às 19 horas, destinada à entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao senhor José Arthur de Carvalho Pereira Filho. Levanta-se a reunião. Essa foi a deputada Helena.